Sistema de luz de freio. Hoje aqui no canal Upmotors eu vou te mostrar como funciona desde o nascimento do sinal da luz do freio lá no pedal, como ele passa pelo sensor, como é que é a afiação e como chega o sinal aqui na lâmpada. Acompanha junto comigo que a gente vai testar bem certinho aí pra tu entender exatamente como é que funciona o circuito da luz de freio, tá? Bom, eu sou o Fábio Fiorezzi, professor do curso de Autoelétrica aqui da Upmotors e apaixonado por carros desde criança. Se você curte esse assunto tanto quanto eu, pode ficar à vontade pra me acompanhar por aqui mesmo, onde toda semana eu tô postando vídeos sobre autoelétrica, instalação de som e administração de oficina. Conhece alguém que curte esse conteúdo? Compartilha com ele também. E quando tiver qualquer dúvida aí sobre autoelétrica, é só entrar no YouTube, digita o problema que você tá tendo, digita a Upmotors do lado, que vai aparecer um vídeo meu pra te ajudar a resolver o problema. Então é o seguinte, a gente sabe que todos os carros têm sistema de luz de freio que serve pra iluminar aqui, no caso, nas laterais, no meio, aqui no CIVIC tem no meio também, tá? Quando a gente acender a lata, tu vai ver. Serve pra alertar o motorista de trás, né? Que tá trafegando atrás do teu carro, de que você vai ou parar ou reduzir a velocidade. Então ajuda a evitar colisão, ajuda a regular o trânsito, né? A luz de freio é obrigatória, desde sempre, tá? Eu acho que nos primeiros carros aí que começaram a ser vendidos pra público mesmo, já começou a ter luz de freio, tá? E isso é extremamente importante. Nos carros mais antigos, era um sensor que ficava lá no cilindro mestre, né? Então ele recebia uma pressão do líquido de freio, essa mesma que vai pras rodas, né? Essa pressão era o que acionava o sensor. Mas hoje em dia, o único carro que tem ainda rodando com isso aí é o Fusca, tá? Tem alguns Passat antigos também. Então dificilmente você vai ver um sensor por pressão ainda, tá? A não ser que você pegue um Fusca aí pra consertar. Os outros carros todos têm um sensor que ele é mecânico, né? Via fio mesmo, no pedal. E aí quando a gente pressiona o pedal, ele movimenta o pininho do sensor aí, tá? Como é que a gente vai fazer o teste aqui? Eu vou te mostrar lá no pedal como é o sensor, como a gente testa e tudo mais. E depois, no momento de testar, eu vou ligar a câmera aqui e eu vou pedir pro Bruno cortar a imagem no meio e deixar a imagem da traseira aqui do carro pra enxergar as luzes acendendo. E na outra metade vai ficar o nosso teste lá dentro do carro, tá? Vou mostrar o sensor do freio do Civic e da Doblô. Na Doblô, como você já percebeu nos vídeos que eu faço sobre ela aí, é tudo meio atravessado nesse carro aí. Então, eu vou mostrar ali o sensor também, ele é pro lado avesso ali, bem esquisitão. Eu vou mostrar também pra você ver duas possibilidades aí de sensor de freio, tá? Então, vamos lá! Bom, aqui no Civic, ele tem uma tampinha aqui embaixo, tá? Eu vou tirar ela fora pra gente conseguir visualizar melhor. Dá pra enxergar sem tirar a tampa, mas eu vou tirar ela pra ficar mais prático aqui. Tá, bom, ele é automático, então ele só tem dois pedais, né? Aí ali, deixa eu subir um pouquinho esses fios aqui, pra gente poder enxergar melhor. Aí, ó, aqui a gente tem o pedal do freio. Olhando ele aqui por cima, ó, a gente enxerga ele por aqui, ó. E ali tá o sensor, tá? Tá aqui ele, ó. Ele tem dois fios. Deixa eu filmar aqui por baixo, pra conseguir mostrar bem como é que é o esquema quando ele se movimenta no pisar do pedal, ó. Vou pisar. Nota que tem um pininho branco ali, ó. Quando eu solto o pedal, ele vai pressionar aquele pininho, ó. Ó, soltei. Pisei. Mais aqui, ó. Soltei. Pisei. Então, esse sensor, ele funciona ao contrário de uma chave normal. Porque quando tu pisa no freio, que ele bota pra fora o pininho, aí é que ele liga a luz do freio lá atrás, tá? Vamos pegar a caneta teste e vamos testar atrás dele ali, pra tu conseguir perceber bem como é que é o sistema elétrico dele ali. Tá, instalei minha caneta aí. No negativo e no positivo de um dos fusíveis lá, tá? Tô usando a minha caneta aquela que injeta sinal de polaridade, né? Me apaixonei por essa ferramenta aqui, cara. Eram dias que eu queria fazer e... Quando eu fiz ela pra mostrar no vídeo, né, como fazia, comecei a usar e não parei mais, viu? Ah, gostei muito dessa ferramenta aqui. Se você não viu o vídeo ainda, é só voltar no canal aí, tu vai ver. Ferramenta de... Caneta teste de polaridade. Num deles, eu tenho que ter positivo direto, ó. Positivo direto. E no outro, eu tenho que ter positivo só quando eu pisar no freio. Tá? Aí ele acendeu... Opa! Fui errado. Aqui. Aí ele acendeu verdinho. Por quê? Né? Já gravei vídeo mostrando por que que... Por que que ele liga a luz verde quando a gente coloca num... Num fio aí que ele deveria... Dar sinal positivo quando tu aciona, né? Então, se você sabe, bota aí pra mim por que que ele liga a luz verde. E se você não sabe, você vai voltar nos vídeos aí pra olhar um... Um vídeo ali que eu coloquei como retorno de energia. É só pesquisar aí, retorno de energia Up Motors. Aí você vai entender bem o que que aconteceu aqui. Tá? Agora eu vou pisar no freio, tá? Vamos ver se vai acender a luzinha vermelha da caneta. Ó. Pisei no freio. Acendeu a luz vermelha. Tá? Beleza. Quer dizer que o sensor tá funcionando, né? Se quando eu pisasse no freio não acendesse a luzinha vermelha, tá? Quer dizer que o problema é que não tava chegando energia ali. Se não tá chegando energia, tem dois motivos. Ou o sensor tá queimado ou não tá chegando positivo. Se não tá chegando o positivo no outro fio, então é fusível queimado, um fio quebrado em algum lugar. Fio quebrado nesses carros um pouco mais novo é difícil, né? Mas fusível queimado provavelmente. E se tá chegando positivo aqui, mas quando pisa no freio não sai positivo no outro fio, aí o problema é no sensor. Não tem errado. Tá. Eu vou tirar o sensor fora aí pra você ver bem como é que ele é. E aí depois a gente testa ele na mão. Ó, esse sensor aqui pra tirar é relativamente tranquilo, tá? Aqui. Ó, giro ele e puxo pra trás. Tá. Agora vamos dar uma olhada nele aqui. Aqui fora. Deixa eu pegar o o fio aqui em cima. Vamos plugar nele. Vamos ver se eu consigo com uma mão ou vou ter que trocar o tripé da câmera aqui. Aqui. Beleza. Ó. Tá aqui, ó. Assim tá ligado e assim tá apagado, tá? Eu vou ligar a câmera lá atrás e aí o Bruno vai colocar a imagem pra você ver junto comigo aí. Certo. Então agora que você tá vendo a imagem lá atrás eu vou pressionar o freio aqui pra ver que vai apagar lá atrás. Pressionei. Apagou. Soltei. Acendeu. Vou botar o o testador aqui. Vou pressionar. Apagou. Vou soltar. Acendeu. Pressionei. Apagou. E lá atrás também acende exatamente no momento em que acende aqui no fio branco com preto. Tá? Só mais uma coisa aqui que me ocorreu agora quando eu fui colocar o sensor de volta. Ele tem uma regulagem, tá? Esse tipo de sensor aqui ele tem uma regulagem que ó. Vou segurar apertado. você frouxa ele e tira tem vários pontos pra colocar ele ó. Aqui ou bem pra frente só que se tu colocar ele muito pra frente tem que pisar muito forte no freio pra ele ligar a luz lá atrás. Então o bom é deixar o pedal solto tá? O pedal tá solto agora eu vou indo com o sensor pra frente ó. Ele chegou lá não posso deixar também muito frouxo senão ele liga por nada, né? Então eu vou pressionar um pouquinho o sensor ó pressionei agora apertei. Então quando eu der uma pisada de nada no pedal ó tá? nem pisei muito forte ele já acendeu então assim tá correto. Ó e aqui tá o fiozinho branco com preto, né? Ó aqui é o fio que vem pra lâmpada aqui da luz do freio. Aqui eu tenho uma lâmpada de LED, né? Mas o mais normal de ver é a lâmpada incandescente de vidro mesmo. Beleza aqui na doblô então vou começar de novo. Tá vamos ver aqui na doblô então como é que é o esquema do freio, tá? Eu tirei a tampinha aqui do da caixa de fusíveis, tá? Aqui tá o pedal deixa eu pegar a outra lâmpada pra ajudar também. Aqui deixa eu ver se essa aqui tá bem aí o pedal do freio aqui, né? Esse não é automático então tem três pedais tá o pedal do freio aqui ele se movimenta bem pouquinho, tá? Bem menos que o do Civic. Ah e aqui o sensor ele não é virado pra cá deixa eu botar aqui ó o sensor ele é virado pro outro lado então então ele tá lá atrás, tá? Deixa eu ver se eu consigo iluminar aqui aqui esse é o pedal do freio tá? Aqui e esse aqui é o batente do sensor tá? então o sensor tá com os fios virados pra trás agora eu vou ver como é que eu vou fazer pra pra poder filmar ele ali tá? Vou tentar de alguma maneira colocar a câmera ali pra pra conseguir mostrar o sensor deixa eu ver beleza então vou pressionar o pedal do freio aí ó e aí quando a gente pressiona ele acende a luz lá atrás porque o pininho central ali ele desencosta do pedal né? ó desencosta do pedal acende lá atrás quando encosta ele apaga e esse é o sistema de funcionamento da luz de freio da maioria dos carros que você pode pegar aí pra consertar ou no seu mesmo né? que pode estar com defeito tá? já sabe o esquema agora se gostou do vídeo comenta aqui embaixo gostei de aprender sobre o funcionamento da luz do freio e eu te aguardo no nosso próximo vídeo sábado agora até já tchau